Chegou a hora de falar da previsão do tempo que não tem mudado muito não, viu gente? Na verdade, só tem nos criado expectativas em relação à chuva, mas são só expectativas mesmo, viu? Porque chuva mesmo está fora da realidade aqui de Três Lagoas. Ontem à noite o tempo fechou, né, por volta ali das 18 horas. Caiu um chuvisco, né, em alguns bairros aqui da cidade, mas ficou por isso mesmo, viu gente? Gente, nada de chuva. Hoje as temperaturas aqui são de calor. Olha só, a mínima foi de 20 graus e a máxima para hoje chega então aos 31 graus. Vamos lá fora saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui na nossa cidade? Porque olha, tempo seco, como vocês podem perceber aí, ó, cinzento. Parece, quem está nas ruas parece que tem uma fumaça, mas não é fumaça, gente. É poeira, acredito que é poeira, né, que sobe com esse tempo seco e fica assim, olha. Imagens do nosso cartão postal, né, da Lagoa Maior aqui de Três Lagoas. Temos nuvens hoje, o céu não está tão nublado quanto ontem, mas algumas nuvens ainda por aqui. Ontem o sol não resolveu aparecer muito, porém estava calor. Hoje ele já deu as caras, né? E olha só, gente, muito calor. Não sei se vocês estão percebendo, né, nós, até mesmo vocês aí de casa, a voz está enfalhado, a garganta está seca, então muita água, muita água mesmo para a gente se hidratar e cuidar da saúde. Vamos saber então como que fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, gente. Olha, está passando muito rápido, né? Quinta-feira já amanhã, então vamos saber como que fica o tempo aqui em Três Lagoas e também nas principais cidades aqui da Costa Leste. Três Lagoas, mínima de 19 graus e máxima de 32, Brasilândia, mínima de 18, máxima de 32 também, Água Clara, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Aparecida do Tabuado, mínima de 19, máxima de 32 graus, Paranaíba, mínima por lá é 18, máxima de 33, Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 33 graus. Gente, muito calor, muito quente, viu?